O projeto denominado Educanegi está reunindo adolescentes e jovens patobrenquenses para participar de palestras e as chamadas jornadas empreendedoras. Neste encontro, os jovens participaram de práticas onde, a partir de problemas criados, o grupo procurou soluções para serem aplicadas. O nosso foco, o nosso objetivo é desenvolver pessoas. Então, esse projeto que a gente chama de Educanegi é voltado para a educação de menores e menores aprendizes. Enfim, a gente está atuando com três frentes. Então, tem algumas organizações como o Interacti e os próprios escoteiros. E hoje, no caso, a gente está com os cursos profissionalizantes, que é o pessoal do CEINE, daqui uns dias vai ter com o CEE. Então, hoje vai começar, a gente está na segunda etapa da jornada empreendedora, que a gente chamou. Cerca de 400 jovens vão participar pelos treinamentos do projeto do Núcleo do Empreendedor Jovem e da Associação Empresarial. Eles terão noções de todas as áreas para despertar neles o desafio do desejo de empreender. Para os jovens, participar do projeto tem sido uma grande oportunidade de aprendizado. Está sendo algo muito aproveitoso, a gente está aprendendo muito sobre como empreender, quando empreender e qual a importância de começar desde jovem. Está aprendendo muita novidade aí, que vai ser útil na sua vida aí. Isso, com certeza, a gente vai aproveitar muito isso no futuro para começar desde já e ter um futuro brilhante pela frente. Está sendo uma experiência muito boa, eu estou aprendendo a visão do futuro. Eu já tive várias experiências, os profissionais falaram um pouco e um pouco de empreendedorismo também. Então, está sendo uma experiência bem boa para a visão do futuro. O NERJ, Núcleo do Empreendedor Jovem e da Associação Empresarial, busca, através do projeto educacional, entregar ferramentas para os jovens utilizarem suas vidas e no incentivo a iniciativas empreendedoras, lembrou Ludmila Duarte, uma das coordenadoras do projeto. A gente busca que esses jovens da geração Z tenham a habilidade de empreender desde muito novo, né? E buscando sempre um caminho da graduação, para que eles estabilizem a carreira profissional deles com uma base muito sólida que só a graduação vai dar. Então, o Núcleo, ele tem todo esse ver associativista e busca, principalmente, com que a gente consiga reforçar a importância dos jovens aqui da cidade se desenvolverem aqui na cidade com tanta solidez. E aí E aí E aí